Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal. Vamos voltando aqui com o canal, agora voltando de verdade, beleza? E a Apple lançou o iOS 17.1 para todo mundo. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito. E vamos lá! Vamos com o vídeo! Gente, a cuponomia é um ótimo jeito de você economizar dinheiro e ainda ganhar um dinheiro de volta. É, você compra alguma coisa e ainda ganha uma porcentagem desse dinheiro de volta para você. É o cashback. Com a cuponomia, além dos cupons, você tem cashback direto ali e você pode sacar todo o seu dinheiro. O primeiro link aqui na descrição é o link da cuponomia e comprando por esse link, você tem que entrar no aplicativo, clicar na loja que você quer e vai direto para a loja do aplicativo, desse jeito que está aparecendo aí na tela agora. Se cadastrando por esse link aqui, você ganha R$5 na sua primeira compra, beleza? Então, cadastra de graça, você ganha R$5 na primeira compra que fizer pela cuponomia ou usando o cupom de desconto também. Ainda mais com o Imposto do Amor aí, né? O link aqui na descrição vai te ajudar bastante, tudo aqui embaixo. A Apple lançou o iOS 17.1 para todo mundo e lançou todas as atualizações também. Para o iPad, para o Apple Watch, Apple TV, para o Mac, para todos os sistemas. O iOS 17.1 chegou aqui pesando 6.36 GB, gente, uma atualização bem pesada. O iOS 17.1 traz mais estabilidade para o sistema, porque tinha alguns problemas aí que estava esquentando o iPhone, coisas do tipo. Parece que tudo foi resolvido. E agora vamos direto com todas as novidades do iOS 17.1. Vou mostrar aí para vocês no meu iPhone 14 Pro, porque o iPhone 15 ainda não chegou. Então, vamos lá. Se você for agora aqui em Ajustes, Geral e Airdrop, agora você consegue terminar de enviar um arquivo pela internet. Continue a enviar e receber conteúdo quando não houver rede Wi-Fi disponível durante o uso do Airdrop. Pode usar os dados agora. É só deixar marcado aqui. Se você tem ilha dinâmica, vamos aqui na central de controle. Ativar a lanterna. E agora a lanterna veio aqui para a ilha dinâmica, como você pode ver. E você pode, inclusive, apagar a lanterna por aqui. Aconteceram mudanças no ícone da bateria, mas foram bem pequenas. Mudanças no Apple Music e também no aplicativo Podcasts. Agora você pode favoritar uma música pela tela de bloqueio no Apple Music. Vai facilitar bastante isso. Agora, se você tem uma imagem pequena como essa, que não cabe inteira na tela de bloqueio, apareceu o recurso aqui, Estender Imagem de Fundo. Ele já está ativo aqui e vai estender a imagem para ficar direitinho na tela de bloqueio. Agora, se você colocar fotos aleatórias na sua tela de bloqueio ou no seu papel de parede, você pode escolher um álbum específico. Apareceu essa opção aqui. Vamos em Ajustes novamente, depois aqui em Espera. Apareceu essa opção aqui, Tela. Isso aqui é para quem tem tela sempre ativa. Você pode desligar a tela automaticamente após 20 segundos ou nunca. Quando a tela estiver definida como automaticamente, ela será desativada de maneira inteligente se o iPhone não estiver em uso e o cômodo estiver escuro. O botão de ação nos iPhones 15 ficou menos reativo e teve algumas soluções de problemas. Solucionou a configuração de tempo de uso e agora fica tudo sincronizado com o seu Apple ID. Solucionou um problema que aparecia quando uma pessoa estava ligando para você, mas você estava já em outra chamada. Não aparecia o nome da outra pessoa que estava ligando. Isso foi resolvido. Todos os problemas de tons de chamada, aqui em Ajustes, Sons e Tato. Todos os problemas de sons de chamada aqui, sons baixos, tudo foi resolvido. Inclusive para sons que você comprar vão ficar aqui embaixo, caso você queira colocar como tom de chamada. Alguns problemas relatados no teclado também foram resolvidos. Algumas pessoas reclamaram de tela fantasma no iPhone 15 e isso também parece que foi resolvido. E o problema na linha dos iPhones 12 que foi detectado na França com relação à radiação também foi resolvido. A bateria está aqui em 88%, como você pode ver aí. E o benchmark ficou 2.607, o single core e o multi core 6.630. Gente, todos os links estão aqui na descrição, inclusive o canal do WhatsApp e também do Telegram. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal que agora vai ter vídeo direto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho